O Executive Master em Sales and Negotiation Management da Universidade Europeia foi pensado para responder aos desafios que se colocam hoje à função de direção de vendas, que necessita ter uma perspectiva estratégica sobre o negócio e uma visão ampla sobre o futuro da empresa. O programa está estruturado de forma a enquadrar primeiro o negócio e depois definir as estratégias que são mais adequadas. O programa permite entender melhor como escolher e trabalhar os canais de distribuição mais indicados, fazer um planeamento bem delineado e bem fundamentado para permitir uma gestão de contas eficaz, gerir de forma eficiente as negociações com os clientes e, finalmente, implementar as ações do ponto de venda mais indicadas para o negócio. Além disto, proporciona um aprofundamento à área de gestão de pessoas, abarcando temas que vão desde a liderança à avaliação de equipas comerciais e ao desenvolvimento comportamental das pessoas que integram essas equipas. Do ponto de vista do método, prevê a discussão e resolução de casos práticos, permitindo um reconhecimento imediato da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em ambiente empresarial. Com um corpo docente com uma vasta experiência quer académica quer profissional, este Executive Master é claramente indicado para quem quer fazer uma carreira na área da gestão de contas ou para quem já trabalhando nessa área quer evoluir para uma função de direção de vendas. Por outro lado, é inegavelmente um programa com valor acrescentado para diretores gerais ou CEO de empresas de menor dimensão que queiram estar mais próximos das funções de vendas das suas empresas, que tanto impacto têm hoje em dia nas organizações. Finalmente, sendo que o corpo docente tem uma experiência muito relevante na área de bens de grande consumo, onde, como sabemos, a gestão de contas é feita a um nível muito avançado, profissionais de outros setores podem aqui beneficiar com esta experiência de forma a enriquecerem os seus conhecimentos.